Com todo mundo na igreja, para o louvor, para o pastor. Ali a regente é a Karina, tá? Aqui é os adolescentes, as crianças, as irmãs, que é as senhoras... As senhoras. Ali os adolescentes. A senhora é sua mãe. Apaga aí. Apaga aí. Apaga. Apaga lá. Erraram aqui um pouquinho, mas vai voltar, tá? Oh, vocês estão dançando? Ai, meu Deus. Eu também estou aqui, tá? Pastor, meu mestre. A história é o respeito pra mim O seu testemunho tem me aproximado de vez Se eu viver mais de 80 anos, quero ser Como você, pastor Sua casa se restifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber Que se hoje adorar a Deus É por tudo que você me ensinou Propagado do Senhor Oh, bem de Deus Escolhido pra curar Que se hoje adorar a Deus Que se hoje adorar a Deus É por tente de ver O que eu vener de cada dia O teu amor Me torna a Deus Eu também amarei Coração, você é o profeta da minha bênção 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 Cora da minha bênção Coração, você é o profeta da minha bênção Coração, você é o profeta da minha bênção Coração, você é o profeta da minha bênção Coração, eu acho Coração, você é o profeta da minha bênção 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 Coração, você é o profeta da minha bênção